A nossa bala está fazendo o cara dançar um 360, galera. E aí, galera. Beleza? Naruto na área. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Metro Last Lice, galera. Deixa eu pegar aqui as munições que tem aqui. Ainda bem que tem munição, que eu estava precisando. Olha, tem uma pistola silenciada aqui, cara. Vou pegar ela sim. Não, não é uma pistola não, galera. É uma 12. Deixa eu trocar a minha máscara aqui. Porque a minha está meio quebrada já, eu acho. O que tem aqui? Refil, beleza. Olha, tem um carinha ali, galera. Não sei se a gente tem que vir por aqui. Não. É por aqui que a gente vai ter que ir mesmo. Olha, tem um... Tipo aquele sensor que tem aeroporto, para ver se o cara não está carregando nada perigoso, né? Se eu passar aqui, vai disparar, galera. Tenho certeza. Só que eu vou passar aqui no cantinho, então. Tentar matar eles sem eles olharem para trás, né? Olha, um já foi. Beleza, galera. Minha voz deve estar meio zoada, mas agora voltou. Deixa eu pegar essa AK, mano. Beleza. Agora sim. Agora estou com uma arma decente. Deixa eu ver que arma que eu tenho aqui para trocar, galera. Tem essa aqui. É, vamos continuar com essas aqui mesmo. Vocês lembram que tinha três carinhas e um desceu aqui, né? Vamos tentar colocar ele para dormir também com os nenenzinhos aqui em cima. Ele vai subir? Não. Oi, tchau. Deixa eu apagar essa luzinha aqui, que eu gosto do escuro. Somos garoto do escuro, galera. Olha, tem um jornalzinho muito doido aqui para a gente ver. Tudo fechado. Tem um rádio aqui, mas eu não consigo desativar, galera. E abram-se as portas da esperança. Vamos apagar tudo. Gente, é o Batman, galera. A gente só trabalha no escuro aqui. Tem bastante cara aqui, hein? Já temos a primeira vítima aqui, galera. Já conseguimos pegar isso aqui na porrada já. Oi, tchau. Beijo em minha mão. Quem vai ser a nossa próxima vítima agora, galera? Quem será a próxima vítima? Tá bom, peraí. Deixa eu vir aqui atrás. É esse aqui, galera. Vamos fazer ele... Beijinho de mão. Toma. Toma. Ó, agora vamos vir aqui atrás desse trem, galera. E vamos pegar aquele ali que está vindo. Nossa, tem muito cara aqui, galera. Muito mesmo. Vamos tentar subir aqui. Tá, eu não sei subir. Na verdade, eu não sei se dá para subir aqui, né? Ah, tá. Aqui não dá para subir não, galera. Agora que eu vi, tem essa talba aqui. Não dá para passar, não. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer aqui. Isso. A gente pode passar aqui no cantinho, então. Deixa eu desligar essa luz aqui. Vamos desligar essa aqui também, galera. Tá, nosso objetivo é para cá. Ixi, alguém ligou uma... Uma... Aquelas britadeiras no chão aqui. É bom que faz barulho e ninguém ouve nossos passos. Vamos ver como é que a gente consegue passar no cantinho aqui. Uh, que sorte, cara. Deu um pouquinho de sorte aqui agora, galera. Ah, me viram? Droga, me viram. Não sei nem como eles me viram, galera. Mas me viram. Eu devia ter apagado essa luz, droga. Eu não vi que tinha esse negócio aqui. Pronto, de todo... De todo jeito, abriu essa... De todo jeito, abriu essa porta aqui para mim passar. Será que eu consigo fechar isso aqui? Ih, não dá para fechar, galera. Bom, eu acho que nem é por aqui onde eu estou indo, mas beleza. Mas já que eu estou aqui, deixa eu matar todo mundo, né? Somos muito exterminador de morador de metrô. Deixa eu apagar essa luz, que eu não quero que ninguém me veja aqui agora. Cara, como foi por água baixa rapidamente a minha estratégia de chegar furtivamente, galera? Estava indo tão bem para acabar em dois segundos, tipo... Uma pessoa já viu a gente e já foi, já era. Todo mundo começou a vir atrás da gente. Eu nem sei onde a gente tem que ir. Deixa eu pegar essa faca. Mas a gente tem munição, né? Pelo menos os caras que morrem deixam munição nos corpos para a gente pegar. Nossa, o que tem aqui? Olha lá, já me viram. Meu Deus! Que jeito que eles me viram aqui? Ó, esse cara é bem equipado, galera. Deixa eu sair fora daqui, senão ele vai me matar, isso sim. Esse maldito é muito equipado, cara. Olha que legal, galera. Parece que a... Eu achei bem legal o efeito que a bala tem no cara, a movimentação que ele faz quando ele leva o tiro. Deixa eu ver se eu consegui pegar a bala aqui para a minha AK, beleza? Deixa eu repor mais um pouquinho de munição aqui. Mais um pouquinho aqui. Um pouquinho para cá também. Vamos não... Vamos ser justos com todos, né? Vamos roubar a munição de todos. E aqui, galera. Aqui está a nossa saída daqui. Tchau para vocês, galera. Fiquem aí. Eu já fiz assassina também aqui, né? Eu matei mais que a gripe suína aqui. Deixa eu pegar a minha AK. Nossa, caramba. Não acredito que tem... Opa. Espera aí, galera. Isso. Deixa eu prestar atenção agora. Aqui, ó. Vamos desativar a iluminação aqui já. Isso. Beleza. Já desativamos a iluminação, galera. Pelo menos isso. Como é que a gente vai passar por esses dois aqui agora, hein? Tá, a gente devia ter passado lá por trás, galera. Deixa eu tentar voltar aqui por... Não sei como que os caras não estão me vendo aqui, na verdade, né? Esse cara está olhando para mim, ó. Ele deve ser ceguinho, galera. Olha esse cara, coitado. Nem sabe o que vai pegá-lo por trás. Fiz um colarzinho à faca para ele ali, galera. Colarzinho à faca do Naruto. Todo mundo quer. E é grátis. Isso que é o melhor ainda. Ah, esse tiozinho está olhando para cá. Maldito, olha para trás. Como será que é para tacar aquelas facas, galera? A gente tem uma faca aqui. Que a gente pode tacar. Ah, tá. É isso aqui, beleza. Deixa eu catar de volta. Tá, é a primeira vez que eu não sabia o botão, galera. Agora eu já perdi uma. Mas, ó. Para isso que ela serve, entendeu? Ah, não dá para pegar, velho. Achei que eu tinha sido visto. Esse carinha vai ver a gente, galera. Deixa eu já dar um fim nele aqui. Isso. Beleza. É quase um batarangue isso aqui também, né? Batarangue é aquele... Aquele... Boomerangue do Batman, galera. Para quem não sabe. Deixa eu descer aqui. Antes que alguém me veja. Isso, ótimo. Uh, tem um carinha andando aqui em cima. Não é para cá. Não pode ser para cá. Ah, não. 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 Aqui, galera. Tem uma saídinha aqui. Como é que eu vou fazer para pegar esse cara agora? Opa. Não, olha para... Não. Droga, cai. Deixa eu vir de novo. Isso. Toma. Ah, que soco bendado. Deixa eu ver para onde está, galera. Nosso objetivo está aqui para frente. Deixa eu dar uma olhadinha para a esquerda para ver como é que está aqui. Tá. Tentar passar aqui. Ah, aqui não vai dar para passar não. O cara está olhando muito perto para a gente aqui. Vamos dar a volta aqui mesmo. Melhor. Mais garantido, eu acho, aqui, galera. Isso. Passamos. Na verdade, saímos no mesmo lugar, né? Isso aqui... Nosso objetivo é aonde? É para lá. O cara vai me ver se eu passar aqui. Aqui, esse cara vai me ver se eu passar aqui. Se eu conseguisse vir aqui e socar a cabeça desse. Isso. Deixa eu já socar isso aqui também, né? Aproveitar, né? Eu acho Beleza, galera, agora vamos dar a volta aqui Vamos ser justos e vamos dar um soco Nesse aqui também, coitado, né Eu acho que ele também quer levar um soco Beleza, acabamos com tudo Vamos escalar aqui Deixa eu dar a volta, isso Olha, tem um carinha ali, galera Deixa eu dar um pequeno soco No narizinho dele Pra ele respirar melhor Isso Pegar o jornal Agora a gente tem que Ativar isso aqui? Não Deixa eu ver pra onde a gente vai A gente vem pra cá, pra cá Tá marcando pra vir pra cá Ah, tá aqui, ó Vamos descer aqui E eu acho que era lá em cima mesmo, galera O objetivo, hein Não devia ter descido aqui, não O que tem aqui? Tem uma entrada pro poço aqui Deixa eu tentar subir aqui de novo Ah, tá, é por aqui Nossa Por pouco não viramos purê de batata aqui Esse vídeo de hoje vai ter Vai ter bastante inimigo, hein, galera Cada hora a gente tá entrando num lugar pior Olha onde a gente veio aqui agora Tem mais inimigo do que onde a gente tava? Fudeu, galera Como visto Caramba, tá voando bala aqui Nossa Tá vindo uma galerita inteira aqui agora Temos que matar esse pesado aqui, cara Que é o que mais enche o saco Beleza Matamos os mais difíceis, galera Agora é só segurar a posição aqui Como eu queria que os monstros chegassem agora, cara? Eu nunca pedi a ajuda deles Mas agora eu tô pedindo Se eles estiverem me ouvindo Quiserem vir aí e dar uma mãozinha Pode falar pra eles que eu aceito, cara E essa porta vermelha, galera? Ah, não tem nada Se fosse no Mirror Zed, já era a saída Quem jogou sabe, né? Sempre as portas vermelhas eram a saída lá Deixa eu ver quantas munições tem essa arma aqui Olha, tem até uma mira laser essa aqui Beleza Será que matamos tudo, galera? Acho que matamos, hein? Opa, o alarme tá tocando O que que tá vindo aqui? Um só Dois Tá Eu não sei se a gente consegue matar esses caras pelas costas Eu acho Que muito provavelmente não, né? Mas vamos tentar Ó, não consegue, galera Então deixa quieto Se não dá, não dá, né? Não vamos nem tentar Deixa eu ver se isso aqui vai olhar pra cá A gente espera ele olhar pra cá Olha pra lá Isso, olhou pra lá Vamos passar Deixa eu desativar essa lâmpada aqui já Ah, aqui tá Ah, aqui tá mais calmo agora, galera Tem inimigo ainda, mas tem dois só Pelo menos isso, né? Deixa eu ver pra onde a gente vai Vamos passar bem por trás aqui de tudo mesmo Pronto, aqui foi Aqui foi de boa passar Falta vir uma trinca de inimigo ali Pesado Tem mais um lá no fundo ainda Mas que beleza, né? Só porque eu falei que tava fácil ali Deixa eu já preparar a minha doze aqui Porque se precisar usar Já tá na mão Pelo amor de Deus Passa sem olhar pra trás Não olha pro lado O capacete do cara é uma melancia Esse aqui eu poderia meter um tiro na boca dele já E matar ele, né? Falou, galera Foi bom conhecer vocês Mas eu não quero briga hoje não, tá? Vou deixar pra matar vocês amanhã Deixa eu ver onde nós Tá, tamo quase escapando, galera Falou pra vocês, cara Eu não vou esperar aqueles três virem atrás de mim, não Eu vou dar o fora daqui Eu vou escapar da linha vermelha Ah Eu escapei dos caras Mas quer ver como é que eu ia começar a vir monstro agora? Como é que eu pulo aqui? Ah, pulei Tamo escapando, galera Mas eles não tamo escapando pra um lugar muito bom, não, hein? E agora? A gente consegue pôr fogo nisso aqui? Não, não dá Deixa eu baixar aqui nosso chifre Pra gente poder passar Ah, não Oh, eu queria essa arma, hein, cara Ah, amigo nosso? Ah, chama um parceiro nosso, galera Quem que era? Sei lá Bem que eu queria aquela arma, hein, cara Eu acho que eu faria um grande estrago Se bem que se eu fosse passar sorrateiramente Só que aquela arma ali Os caras já me viam a um quilômetro de distância, né? Mas então, galera É isso O episódio de hoje vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse jogo É um jogo legal de se jogar, galera Ele não é aquele jogo que Geralmente leva, assim, uma fama Nossa, esse jogo é muito bom Sei lá das quantas É o melhor jogo e tal Mas Vale a pena comprar Pelo menos o primeiro eu gostei pra caramba Esse eu gostei também Então se você tiver em dúvida Se vale ou não a pena comprar, galera Vale a pena sim Aguardo vocês no próximo episódio Muito obrigado, então Falou Até mais Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho